Olha o caminhão do gás passando agora da sua porta em plena 7 horas da manhã Caceta, meu irmão, já é 7 horas da manhã Caceta, como é que amanhã não me acordou? Caceta, por que amanhã não me acordou? Já é 7 horas da manhã Eu vou chegar atrasado, mas nem água vai ter direito Cê foda, cê foda, eu não acordo o cara Pô, o cara sabe que o cara tem que ir pra escola Sabe que o cara tem que ter hora pra chegar na escola Porque se não chegar não entra mais e não acorda a pessoa Caceta, meu irmão, amanhã doido Por que a senhora não me acordou amanhã? Oi Vitor, bom dia meu filho, dormiu bem? Amanhã, meu irmão, tô falando com a senhora amanhã Por que a senhora não me acordou amanhã? Eu vou chegar atrasado Isso é pra você aprender, toda vez que eu me acordo você reclama A que minha mãe é chata, a que minha mãe acorda gritando, a que eu odeio minha mãe e pronto Para de não acordar, a partir de hoje você vai se acordar sozinho Oxi, 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 caceta Opa, porteiro, bom dia Ei, porteiro, abre logo aí, velho, pra eu entrar que eu tô atrasado Opa, bom dia, tudo bem? Olha, meu irmão, infelizmente tu não vai poder entrar na escola não, sabia? Porque o portão fechou de sete e dez, já são sete e doze Oxi, porteiro, tu tá comendo merda, porteiro? Por causa de dois minutos tu não vai deixar eu entrar Meu irmão, tu não vem mandar no meu trabalho não, meu irmão Regra é regra Passou de sete e dez, não pode entrar na escola mais não, meu irmão Oxi, a não ser que, a não ser que A não ser que tu tenha algum dinheiro aí pra me dar aí, né? Pra eu comer um negócio ali Que, pai, que miséria, meu irmão Tu quer dinheiro também, né? Caceta, meu irmão, a diretora tá te pagando não, é? Oxi, fique estorquindo os alunos Oxi, ai, tem 25 centavos aqui Quero o dinheiro da minha paçoca, toma aí a única coisa que eu tenho Conta, agora sim Agora eu te ajudei E tu me ajudou, né? Agora pode entrar aí Entra aí, fica à vontade Ista Pua merda Caceta, velho Fica esse o dinheiro da minha paçoca agora A única coisa que eu ia comer no lanche hoje A paçoca, agora eu vou passar fome aqui Até onze horas da manhã E aí, meu irmão, pede só alguma coisa aqui na minha cara Tás olhando pra mim por quê? E aí, meu irmão, beleza? Me dá aí dois reais, dez reais, cinco reais aí Me dá algum dinheiro aí pra comprar o lanche aí Ai, queria eu ter dinheiro, meu irmão Queria eu ter dinheiro, meu irmão Eu não tenho nem sandália Vim pra escola descalço Imagina dinheiro pra comprar lanche Tu é burra, meu irmão A gente estuda na escola de pobre Tu não percebeu ainda, não? Eu, irmão, não tô pedindo não, doido Eu tô mandando, bora me dar algum dinheiro aí, meu irmão Eu vou ficar com fome? Eu vou ficar com fome hoje Não vou comer uma coxinha, não Me dá logo dinheiro aí pra comprar o lanche Eita, caceta Era só o que faltava pra me estressar mais ainda Eu não tenho não, meu irmão Eu não tenho dinheiro não, velho O único dinheiro que eu tinha era vinte e cinco centavos Pra comprar a minha paçoca E o porteiro pegou a caceta do meu dinheiro Porque eu cheguei atrasado Eu não tenho não, não tenho não Meu irmão Eu acho que tu não entendeu o recado ainda não, né? Eu não tô pedindo Eu tô mandando Ou tu me dá o dinheiro Ou eu vou ter que tomar O irmão, que cara chato Tu quer dinheiro? Tá bom, vou ter dinheiro agora O pai que caceta Tá vendo tudo? Levou um murro agora Eu falei a tua quando tinha Oxi Meu Deus do céu, que demora Ô amiga, cadê a sua professora, hein? Será que ela vai faltar? Se ela faltar a gente pega o sonho Fazer uma festa aqui na escola Amiga, eu acho que ela vai faltar Se ela faltar eu vou pra casa Eu vou ficar aqui na escola não Eu tô feito tabacuda Eu vou logo pra casa Deitar na minha cama Tomar meu banho É amiga, agora é muito estranho isso Porque ela sempre chega cedo E agora já são sete e meia Ela não chegou ainda Será que ela foi atropelada? Menina, cala a boca Para de falar besteira Que atropelada Deus me livre E ae, Marquinho Olha que cara falso Chega na escola Nem fala comigo mais, né? É assim, né? E ainda diz que é meu amigo Oxi, e aí vindo, meu irmão? Pô, eu não falei contigo Porque eu não te vi, né, meu irmão? Se eu te visse aqui Eu falava contigo Hoje tu é tabacuda Olha tabacuda Ela não vai começar não É porque tá todo mundo aqui fora Já são sete e meia já Vai começar a aula, né? Ô, meu irmão Era pra ter começado já, né? Já é sete e meia já Só que a professora Não chegou ainda Sei não da que ela tá não Oxi, sério? Oxi, que estranho Essa professora nunca falta, meu irmão Quando é seis horas da manhã A professora já tá aqui esperando a gente É sete e meia, ela não chegou ainda Será que essa bicha foi atropelada, meu irmão? Ô, meu irmão, pior que é verdade Essa professora nunca falta, doido Será que ela foi atropelada? Bateu o carro? Será, meu irmão? Oxi, que miséria é aquilo ali Oxi, amiga, quem é essa? Amiga, não sei se ela é legal ou não, amiga Mas olha a cara dela Eu já tô com medo já Tô toda cagada Oxi, será que é aluna nova? Não, nem aluna nova não Ela tá muito velha pra ser aluna Só se ela repetiu de ano dez vezes, né? Que ela tá velha que só o cacete Nem aluna nova não Será que é professora nova? É, meu irmão, tu viu a cara dela? Dá até medo Caramba, que morro foi esse? Doido, pegou bem no meu queixo Ô, Chiqueto Oi, gente, tudo bom? Bom dia pra vocês também Bom dia Olha, pessoal A professora de vocês não pode comparecer hoje Com os problemas de saúde Então eu, meu nome é Verônica Eu vou ser a professora substituta de vocês hoje Merda, 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 merda Pra que isso, meu irmão? Que caceta Eu nunca gosto de professora substituta Professora substituta É sempre chata, meu irmão Não gosto não Oxi, professora nova Pô, professora A senhora é linda, viu? Caramba, a senhora tem quantos anos? Dezoito anos e a professora E aí, professora A senhora tá solteira? Quer dar um beijinho na boca do seu aluno, não? Como é que é, rapaz? Você me respeite, menino Você me respeite Você tá expulso Sai da escola agora Ah Oxi, como assim? Ih, tua miséria Marquinhos, tu viu, meu irmão? Ela expulsou o Juninho Ela não sabe que Juninho É filho de bandido Não, de ladrão E o irmão Ela expulsou o Juninho E ela Ela como professora substituta Ela pode expulsar alguém? Sei não, sei não Se ela pode expulsar alguém Não, sei não Para de me perguntar as coisas Eu não sei de nada, não Para Se ela ver a gente conversando aqui Ela é capaz dela expulsar a gente É, meu filho É isso mesmo que você escutou Tá expulso Sai da escola agora Ei, galera A professora nova tá comendo merda Só pode Ei, meu irmão Tu é a professora substituta Tu não pode me expulsar, não Tá achando que tu é quem? Tu me conhece Ah, é? Eu não posso expulsar, não, né? Eu não posso expulsar você, não, né? Peraí Vou chocar isso Bom, professora, tudo bem? Algum problema aí, professora? Pra eu resolver Que eu tô afim de dar tapa na cara hoje É segurança, é esse aqui mesmo Pode levar pra fora da escola Peraí, professora Eu não fiz nada, meu Eu tava só brincando com a senhora Você não sabe brincar, não, é? Ah, professora Então é esse engraçadinho aqui, né? Que quer levar tapa na cara Bora, sai da escola Sai da escola agora Bora, bora E aí, pessoal Mais alguém quer ser expulso? Eu posso começar a minha aula Não, não, não Não, que é isso Não, quero não Quero não, quero não Hum, acho bom Então vamos todo mundo pra sala Vem, me acompanha Bom dia, gente Bom dia Então, gente Mas só Como vocês já viram Comigo é assim Se mexer comigo Eu expulso logo Comigo é assim Ei, ei, Vitor Vitor Tu assistiu o jogo ontem Meu irmão, vem Cala a boca Para de falar comigo Se a professora vem Ela vai expulsar a gente Tu é burra Aí, meu irmão Ela não vai ver a gente conversando, não Olha Tu viu o gol que Neymar fez ontem Ela fez o gol de bicicleta Meu irmão Não quero saber do Neymar, não Não quero saber do Neymar, não Meu irmão A professora vai expulsar a gente Cala a boca Para de falar comigo Opa, opa, opa Opa O que é isso aí, meu filho? Como é seu nome? Quem, professora? Eu? É, meu filho Eu tô falando com você mesmo É, meu nome é Vitor Pronto, Vitor 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 É o nome do meu sobrinho, sabia? Vitor Nome lindo, Vitor Fala o seguinte, Vitor Sai da sala Puxa, professora Que merda é essa, professora Eu não fiz nada, professora Sai da sala Não, professora Foi ele que tava conversando comigo O professor Eu não fiz nada, não Eu juro Ele tava falando comigo Professora Eu até falei pra ele Para de falar comigo Senão a professora Vai expulsar a gente Eu não quero saber Saia da sala Ou eu vou ter que chamar A segurança aqui Que saco, meu irmão Eu não vou sair da sala, não Eu vou sair logo da escola Eu vou pra casa, essa miséria Então quer dizer, Vitor Que agora Tu tá sendo expulso De sala de aula, né, Vitor Não, mãe Não, não, mãe Não foi bem assim, não Eu posso explicar pra senhora, mãe Eu não quero fazer nada com você, não Meu filho, eu só quero conversar com você Eu quero ir com ela 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 Eu não perro daí Eu vou ir